Com experiência em duas missões de paz, na antiga Iugoslávia e Angola, em combates reais, o general de exército Valério Stunf Trindade assume o Comando Militar do Sul. Gaúcho de São Gabriel já foi chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Oeste, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, comandante da 3ª Região Militar, subcomandante de Operações Terrestres, secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e secretário de Economia e Finanças do Exército. Essa vivência de 45 anos de vida militar do general Stunf será a base para o trabalho junto à elite do combate convencional. Para mim é uma alegria muito grande retornar aqui ao CMS. Eu servi aqui 11 anos de minha carreira, tenho 3 comandos aqui no CMS. E a gente vem aqui dar continuidade ao trabalho realizado pelo João Mioto. O João Mioto fez um trabalho excepcional e nós viemos aí sucedê-lo, dando continuidade a tudo aquilo que foi realizado. O Comando Militar do Sul recebe o novo comandante com fé na missão e a esperança de dias de paz. Bom dia a todos que nos assistem na nossa transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook. Nós estamos aqui com o presidente Jair Bolsonaro. Primeiramente, bom dia, presidente. Bom dia, uma satisfação estar aqui no Rio Grande do Sul. Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desse dia, hoje, o CMS fazendo a passagem de comando do general Mioto para o general Stunf, dois militares com uma atuação notória nas organizações. Gostaria também que o senhor falasse da importância do Comando Militar do Sul, que representa um quarto do efetivo do Exército Brasileiro, uma das grandes potências blindadas da América Latina. Gostaria que o senhor falasse, então, da importância desse dia e do Comando Militar no cenário nacional. É uma satisfação estar aqui, numa cerimônia onde amigos se confraternizam e também um deixa a ativa das Forças Armadas e o outro assume o comando aqui do CMS. Obviamente, também um importante, onde há uma importante concentração de militares. Militares eles que sempre estiveram à disposição da democracia e da liberdade. Então, nós viemos aqui também, prestigiando, como chefe supremo das Forças Armadas, mais esse evento. As Forças Armadas sempre estiveram à disposição da população brasileira, de modo que a paz e a ordem sempre renascem entre nós.